Olá pessoal, estamos mais uma semana aqui com o quadro Quinta Contemporânea aqui na TV Cultura Paulista no Universo Mais. Hoje nós temos um convidado aqui sensacional. Araraquara e região conhece ele de longe. José Carlos, ninguém conhece, mas Madalena, todo mundo conhece. Hoje nós temos aqui o nosso convidado especial, é o Madalena, jornalista, todo mundo conhece. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa figura aqui da nossa região. E hoje nós vamos fazer uma receita de inverno, um caldinho, um creme de cabotear, bem aveludado, bem gostoso. Ó, a abóbora já está fervendo aqui. Vamos rápido que daqui a pouco ela vai ficar pronta já. Roda a vinheta. Quinta Contemporânea. Apoio Cultural. Contemporânea Planejados. Estamos de volta aqui, agora acompanhados dessa figura da nossa região, Madalena. Seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui na nossa loja. Alan, o prazer é meu, viu? Obrigado pelo convidado, viu? E parabéns pela essa beleza ainda contemporânea. A loja está bonita, né? Exatamente. É o tipo do testemunhal que eu faço com prazer enorme. Eu ouço direto você falando na nossa loja, né? Inclusive, eu ouço muito o seu programa, de verdade. E hoje a gente vai fazer uma receita, como eu disse, um creme de cabotear, delicioso, com gorgonzola. Tá? Então, um creme muito especial. Eu já coloquei, enquanto a gente vai batendo o papo aqui com o Madalena, já coloquei aqui a abóbora cabotear, já piquei ela em pedacinhos, olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Cubinhos, pra ela cozinhar mais rápido, dar uma acelerada no processo, certo? O que eu fiz aqui? Depois a gente vai bater no mixer, vai fazer um caldo bem gostoso. Quando a gente bate um papo, ela vai cozinhando. Falei pro Madalena que eu ia fazer uma pergunta. Quem é o Madalena? O Madalena vai ver que eu não pareço aquele chato que eu sou na rádio, né? Sempre pegando no pé das pessoas e tal. Tanto é que eu tô vendo você cozinhar aqui e... Falaram que você gosta de cozinhar, hein? Não, depois eu conto o pé da minha história, né? Boa! Mas eu gosto de tudo quanto é tipo de prato, sabe? Legal! Então eu não tenho nenhum tipo de recusa a qualquer tipo de prato, gosto mesmo. E tô vendo aqui que essa qualidade que você cozinha é uma beleza, né? Não, a gente faz algumas coisinhas aqui, bem bacana. Agora, quem é o Madalena que é duro, né, rapaz? Porque com 14 anos eu era um leitor compulsivo, lia muito, gostava de ler muito. E com 17 anos eu fui embora pra São Paulo. Você é de onde? Eu saí de Aracuara. Você nasceu na Aracuara? Na Aracuara. Aí fui embora pra São Paulo e fui com a intenção de fazer o cursinho pra fazer alguma coisa voltada, principalmente pra teatro, pra cinema, essas coisas que eu adorava, né? E dentro do cursinho eu tinha um professor de português que viu minha redação, gostou e me levou pro jornal O Diário de São Paulo. Entrei no jornal O Diário de São Paulo, do AX Tobriand, na 7 de abril, isso em 1967, 68, me apaixonei pelo jornalismo. E aí fiquei. E até hoje. Até hoje. Mas você trabalhou em diversos segmentos ou hoje a sua atuação principal é como... Com rádio. Rádio TV, né? Rádio TV. Eu comecei na... A TV também, né? Você também tem um programa. A TV Cultura. A TV Cultura também. A TV Cultura. Agora, eu comecei no Diário de São Paulo, depois passei pro Estadão, Jornal da Tarde, TV Manchete, passei na TV Bandeirantes, TVS, né? Tudo com curtas passagens. O meu negócio era a redação mesmo, né? Sim. Então, posteriormente, em 83, que eu cheguei na Aracuara pra começar a fazer rádio. E acabei criando um estilo novo. Era o fim da ditadura militar, né? Sim. E a rádio era muito... Era um veículo um tanto quanto conservador, né? Então, na rádio, você tinha que ter aquela vozona, blá, 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 blá. E a minha voz era uma voz de Itaquara, né? Então, eu tive que inventar um estilo, um estilo agressivo. Porque era liberdade, né? A democracia tava chegando ao... A ditadura chegando ao final. Então, a gente precisava buscar novos elementos no rádio, né? Sim. Foi aí que eu inventei o estilo e tô até hoje, né? Com quase 40 anos. E hoje é uma equipe ali, né? Quantas pessoas fazem parte ali do seu programa? Olha... Matinal ali, né? O Jornal da Morada, nós temos, entre redação, apresentadores, umas 12 pessoas. 12 pessoas? Pra produzir todo o programa, né? Sim, sim. Mas ali que participam da... Ali são 5 pessoas. 5 pessoas. É o Luiz Antônio, jornalista, cientista social. Fernando Ferreira, que é a professora. Nancy, que é jornalista. O Chico, que é jornalista. E o Ari Campos, que também é jornalista. Esse é o time que aparece. É o time. Lá na retaguarda tem a Japa, a Adriana, uma boa jornalista também. Tem a Ana, tem o Mildinho, que tem 2 metros de altura. Então, é um time massa, né? Muito bom. Muito bom. E você falou que você começou escrevendo. É uma paixão... Eu sou um apaixonado até hoje pela escrita, mas só que não tem tempo, né? É. Eu... A hora que ele chegou aqui, ele chegou com uns livrinhos debaixo do braço aqui. Como eu disse, eu não o conhecia, né? Pessoalmente e tal. Falei, poxa, o que será esses livros e tal? Nossa, Cabotiá já chegou no ponto, né? A gente vai falar dos livros do Madalena aqui. Mas eu preciso fazer esse processo antes, depois a gente vai voltar ela pra cozinhar, pra ela dar uma apurada, ficar mais cremosa, ficar mais saborosa. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou pegar a nossa Cabotiá, na água que ela foi cozida, certo? E vou passar aqui pelo processador. Ela vai virar como se fosse um caldo mesmo, certo? Mas depois você vai ver, depois que ela voltar aqui pra nossa panela, ela vai apurar, vai ficar maravilhosa. Olha, e esse daqui, pra quem é vegetariano, não digo tanto vegano, porque ainda tem um pouco de queijo, um pouco de manteiga. Mas aqui, pra quem é vegetariano, essa receita é maravilhosa, certo? Ó, então aqui, ó, nós chegamos no ponto, certo? Vou desconectar aqui. E agora, a gente vai voltar esse caldinho pra panela, certo? Vamos voltar aqui pra panela. Tá um pouquinho quente. É isso. É isso daí. Agora, esse daqui, lá, vai curtir um pouquinho. Vou colocar daqui a pouco um pouco de manteiga, creme de leite, a gorgonzola. Enquanto isso, a gente vai conhecer um pouquinho mais do meu amigo Madalena, agora amigo Madalena, que a gente já se conhece, nós somos amigos ainda, mas vamos ser, se Deus quiser, a gente vai estar junto aqui. Madalena, fala um pouquinho sobre... Bonito se é facilidade. Bonito, não é facilidade. A gente vai aprendendo, né? Fácil olhar, né? A gente vai aprendendo. Então, isso aqui é minha produção, né? Sim. Um século de silêncio, conta uma história da cidade. Um jornalista e o tio dele, um farmacêutico, foram assassinados pelo poder na época, né? Isso aconteceu em 1896, século XIX. Eu fiz todo um resgate da história. E o prêmio foi, o livro foi, o segundo colocado, o prêmio Jabuti. O primeiro lugar foi o Sebastião Salgado, uma referência, né? Sim. Esse não podia nem disputar com ele, né? E esse aqui ficou em segundo lugar. O segundo lugar, o Jabuti. Depois teve a Bandoleira, que foi premiado na Biblioteca Escola. Aí foi distribuído para alunos do segundo grau, principalmente do Rio Grande do Sul, porque a Biblioteca Escola, então, ele distribui quatro, cinco autores que são premiados, distribui para as regiões, né? Esse aqui foi mais para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina e Paraná. E o Rádio no Porão, que conta um pouco da minha trajetória, naquela transição do rádio, daquele rádio mais conservador e tal, para um rádio mais liberal, né? É mais ou menos isso. Esse é o seu trabalho como escritor. É. Agora, o Bandoleira é uma história nossa também, e que mostra toda essa situação que vive a juventude hoje, né? A violência e todo esse aspecto que hoje preocupa muito, né? Preocupa muito. Eu vejo, às vezes, no programa, você comentando sobre alguns, infelizmente, né? Sobre algumas calamidades, coisas que a gente não consegue nem imaginar que pessoas fazem isso com pessoas, né? E para onde isso vai, né? E o pior é que isso, esse livro aqui foi escrito faz mais ou menos uns 12, 13 anos, e você percebe que é como se fosse atual, fosse escrito hoje. Quer dizer, as coisas não mudam, né? Olha, só colocando um pouquinho de manteiga e tal, a gente já vai conversando. Então as coisas acabam não mudando, né? Quando você fez esse livro aqui? Faz uns 13 anos. 13 anos. E as coisas continuam do mesmo jeito, sabe? Era a periferia de Araraquara, um grupo de meninos e meninas que formavam uma gangue, que cometeram vários crimes e tal. Gangues de Araraquara. Como é que é? Gangues de Araraquara. Então é até hoje que percebe que isso continua, né? O Brasil inteiro e cada vez com maior intensidade. Cada vez com maior intensidade. Então vem agora, hein, né? A gente tem que torcer para melhorar, né? Tem novas perspectivas, novas possibilidades de o Brasil melhorar. O importante é nós termos possibilidades, não é verdade? É verdade. Se a gente tiver fé e esperança e trabalhar, né? Não adianta ficar só esperando as coisas acontecerem. A gente tem que trabalhar, gente. Vamos trabalhar. Pessoal, vou fazer mais um pouquinho, alguns processos aqui. Vou colocar mais um pouquinho, vou colocar um pouquinho aqui da noz moscada. Para quem gosta, ele dá um aroma maravilhoso. Está sentindo, né, Manoel? Ó. Maneiríssimo. Ó. Maravilhoso, certo? Eu coloquei um pouco de manteiga aqui. Vou colocar um pouco de creme de leite também. Vou colocando aos poucos. Você pode ver? Você consegue mostrar aqui, produção? Ó. Olha como ele já está cremoso. Vocês vão ver onde a gente vai servir esse caldinho de uma maneira toda inusitada. Certo? Olha como ele já está cremoso. Ele vai virar um veludinho aqui. Você vai ver. Vou colocar um pouquinho de sal. Pitadinha de sal. Duas. Certo? E vou colocar um pouco de gorgonzola para começar a pegar esse sabor. Certo? Ó. Depois eu coloco o restante. Matarama, me conta. Você tem um outro programa também. Você tem um outro programa de rádio. Tem a TV, a TV, a TV. A TV. O painel paulista, né? Que é a parte de esporte e tal. É isso ou não? Não, não, não. É jornalismo que tem uma complementação com esporte que é complementado pelo Viana. Rodrigo Viana. Então, é jornalismo e esporte. Isso aí há quanto tempo você está nessa pegada de TV? Três anos já. Três anos. Três anos? E o que você está achando? É um negócio novo. Antes disso eu fiz manchete, eu fiz, né? SBT eu dirigi um programa quando o Sérgio Chapelein foi para a TV. Sim. Em 1982, né? Antes de vir para La Guara. Eu dirigi um programa chamado Você Foi Testemunha. Quando o Sérgio foi para lá. Como chamar o programa? O meu quadro era Você Foi Testemunha. Ah, sim. É, mas o programa era essa a sua vida. Era um programa que contava a vida das pessoas e tal. Tinha muito show também. E ali que eu, depois daquilo que eu vim embora para La Guara, que eu acabei vindo para La Guara. E aí nunca mais saí. Você nunca saiu, assim, você já foi para onde aqui? Você trabalhou, começou a sua carreira e era na La Guara? Não, não, foi sem São Paulo. Começou em São Paulo? Com 17 anos, né? Aí depois me fixei em La Guara em 1983 com rádio, né? E aí, até agora. Muito bom, muito bom. São 36 anos, né? 37 anos. Figura carimbada aqui de... E agora vem vindo meu outro livro aí. Meu outro livro chama-se O Pouso da Nave Louca. A Nave Louca foi um apartamento, onde nós, quando eu fui para São Paulo com 17, 18 anos, então, ali morava um grupo de estudantes. Estudantes, pessoal que fazia teatro, pessoal que fazia cinema, pessoal que fazia jornalismo. E era um pessoal que era totalmente contra a ditadura militar. Sim. E ali ficou o Pouso da Nave Louca, porque sempre cabia mais um. Então, era uma nave, sempre cabia mais uma pessoa e tal. E, de repente, quando essa porta fechou, né? O Pouso da Nave Louca, a gente percebeu que pouca coisa havia mudado também no Brasil, né? Aí veio um governo, veio outro, veio outro. Acabou a ditadura militar e a gente sonhava tanto, né? Que muita coisa mudaria e a gente percebe que pouca coisa mudou, né? Pouca coisa mudou. Continuou. Vai melhorar, vai melhorar. Pessoal, olha, estamos aqui, ó. Dá uma olhada, consegue pegar aqui, produção? Olha como ele já mudou, tá vendo? Vai virar um cremezinho. Vou colocar aqui o restante, certo? Da nossa gorgonzola, ok? E agora, eu vou mostrar para vocês onde a gente vai servir. Dá uma olhadinha. Agora, a gente voltou aqui, ó. Mandale, dá uma olhada, olha aqui. Quer apresentação bacana, não? Bonita, bonita. Aqui você pega, tum, né? Isso daqui, uma outra apresentação. Uma peça um pouco maior, certo? O que eu fiz aqui, pessoal? Aqui, ó, nós finalizamos. Olha a textura, certo? Olha. É um creminho mesmo, ok? Tá? Então, só para vocês terem ideia, era legal se fosse uma conchinha que tivesse aquelas boquinhas, ó. Aí a gente consegue aqui, ó. Ó, olha quentinho. Delicious. Aí eu venho aqui, coloco um pouquinho de gruyé por cima, certo? Um pouquinho, uma pitadinha de nada de sal, ok? E aí, agora, o toque especial. A gente vai pegar aqui, ó, um pouquinho, alguns raminhos da nossa horta, aqui de dentro da nossa loja. Vou pegar um... Isso daqui é um orégano, certo? Orégano fresco. Só para dar um aroma, certo? A gente coloca ele aqui, ó. Com cabinho e tudo aqui, só na lateral. Só para dar uma valorizada. Olha que bonito. Para o inverno agora, que esse friozinho aqui, era na quarta esses dias, seis quatro grãos, não foi? Quatro grãos, quatro grãos. Cara, falaram que aqui era quente, eu não vi esse calor ainda, viu, Madalena? Que aqui era quente, morada do sol. Eu estou até com medo quando vi esse sol. É quente, aqui é quente mesmo, né? Olha que carinho aí. Quando é quente, é quente. Mas quando é frio, quando é verão, é verão mesmo, né? É aquele... Gosta mais de calor ou do frio? Eu gosto mais do calor. É? Ah, eu também. Frio, pessoal, fica mais elegante, mas fica meio... Você não consegue se locomover muito bem. Então é isso, pessoal. Bom, finalizamos aqui por hoje o nosso Quinta Contemporânea. Mais um dos nossos programas. Aí temos uma série por aí. Próximo episódio, temos também um convidado especial, Madalena. Vamos ser a Masterchef. Você já assistiu esse programa? Já assisti, já vi. Vamos ser a Masterchef. A Catherine Laceda, não sei se vocês conhecem. Ela tem um dos itens que são famosos, é o pão de queijo. O famoso pão de queijo. Mas dessa vez ela não vai fazer pão de queijo, não. Vai fazer um bolinho de chuva. Estamos no inverno, né? Vai ser muito bom. Então, o próximo episódio vai ser muito especial. Não percam, hein? Madalena, muito obrigado por aceitar meu convite aí. Obrigado a você. Espero que agora a gente consiga também dar andamento na nossa amizade. Eu te conheci melhor hoje. Dar andamento na nossa amizade. Obrigado. Parabéns ao pessoal. Parabéns pelo trabalho. E o pessoal da Contemporânea, fabulosa, lógico, espetáculo. E convido também, viu, o pessoal a ver de perto. E isso que eu assino embaixo. É isso mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Isso aí, gente. Obrigado. Até a próxima. Até semana que vem. Grande abraço. E agora a gente vai tomar o nosso creme de cabotiá. Tchau, tchau, gente. Até logo. Quinta Contemporânea. Apoio Cultural. Contemporânea Planejados.